Opa, fala, tudo tranquilo? Romar, vamos falar dois palitos dos afixos dos action RPG isométrico são utilizados para poder fazer criação de item, né? Por exemplo, no Diablo 2, no Grindal também usa e outros jogos também usa vou usar aqui o Diablo 2 como exemplo porque é mais simples eu boto fé que é mais fácil de entender o objetivo aqui é o básico mesmo, não vamos entrar em muitos detalhes sobre coisas específicas do jogo mesmo porque o Diablo 2 faz de um jeito, o Grindal faz de outro jeito o outro jogo vai fazer de outro jeito porém o conceito é o mesmo, é a geração randômica de itens eu tenho aqui, por exemplo, um machado que o nome é War Spike o jogo está em inglês porque a página oficial do Diablo 2 tem os prefixos e os sufixos em inglês e na hora que a gente for fazer a leitura do item fica mais fácil de entender porque vai estar tudo na mesma língua então eu tenho o machado War Spike e o Anel War Spike é o nome do item base o que é o item base? o item base é o item branco você está jogando lá e cai um itemzinho com o nome branco é a base, a partir dessa base o jogo vai gerar os itens mágicos e os raros, os únicos, os itens de 7 enfim, aqui no site oficial da Beitonete Clássica tem as bases War Spike, tem o dano, requerimento de level, requerimento de força, destreza tem tudo aqui, o número de engaixos que ele pode vir, pode vir com 6 então é 30 para 48 o dano e vamos pegar aqui força 133 para equipar que é exatamente isso que está aparecendo no War Spike aqui não identificado porque a base é fixa, a base sempre vai ter ali os requerimentos físicos tirando a armadura, a armadura pode variar a quantidade de defesa mas vamos focar aqui nesse item específico então, quando eu clicar e identificar aqui olha só o que aconteceu ele virou War Spike, olha o nome do meio lá War Spike, só que apareceu um nome antes e um nome depois é um prefixo e um sufixo e aqueles dois atributos ali, mais 3 para War Crys e mais 12 para o dano máximo é o que representa o prefixo e o sufixo a gente pode conferir isso lá no site, que lá vai ter a lista então, está ali ó, Echoing War Spike, vamos lá no site está aqui, olha, curte só o prefixo Echoing mais 3 para War Crys Bárbaro pode aparecer em amuletos, pode aparecer em elmos de bárbaro e pode aparecer em armas e nesse caso apareceu lá para a gente na arma, né? esse Econi o sufixo é Off Carnage, vamos conferir lá na lista nesse caso aqui apareceu mais 12 para dano máximo encontrei aqui na lista, ó, Carnage o máximo que pode aparecer é mais 14 dentro desse sufixo e só pode aparecer em armas, ó, curte só apareceu 12 lá, né? ficou no meio termo aqui porém, existe um sufixo mais mais cabuloso, que é o Exvisceration, ó que pode vir com mais 63 para o dano máximo somente em armas a gente pegou um sufixo ali Carnage um sufixo mais no meio ali meio termo é assim que o jogo gera os itens mágicos é randômico quando cai no chão, ele cai mágico você identifica e ele vai atribuir lá quando o item quando você mata o monstro o item já está determinado, tá? não quando você identifica quando você mata quando ele cai no chão ele já está determinado então, ele vai vir com os pode vir com um sufixo e um prefixo em sufixo pode vir só com um prefixo pode vir só com um sufixo é randômico o jogo vai pegando daquela tabelada daquela lista e vai montando os itens e aí você sempre vai ter uma variedade grande de itens mágicos itens raros aparecendo por causa dessa aleatoriedade, né? negócio aleatório vamos fazer mais um mágico aqui que é o anel, ó anel drakes, ring, off, towing alguma coisa nesse sentido ele veio com 25 mana e half, freeze, duration vamos ver lá então esse drakes aqui lá na lista de sufixos nós temos aqui, ó o drakes, o prefixo que pode vir de amuleto pode vir em amuleto o cinto, o cichlet, o ob, ring, rod tanto raro quanto mágico porém, o prefixo mais foda aqui com relação a mana é esse cara aqui, né? barra multis que pode vir com no máximo 120 de mana e o outro é off, towing, né? vamos baixar ele aqui aqui é o towing que é o half, freeze, duration que foi exatamente o que apareceu lá no nosso item e os raros porque a gente viu os mágicos aqui o mágico pode vir com duas propriedades, né? prefixo e sufixo e os raros eles vêm olha só tipo esse daqui tá com 5 ali é porque ele pode receber item raro pode receber mais de 2 afixos, né? então pra você saber se teu item tá perfeito teu item raro tá perfeito você vai ter que pegar ali atributo por atributo ali que tá ataque rating life stolen e verificar lá na lista de prefixos e sufixos qual que é o máximo que pode vir vamos fazer a leitura rápida desse então o primeiro atributo ali é o doomsband o nome é gerado de forma aleatória, tá? não é igual isso aqui porque como ele vem com mais de 2 afixos então não tem como nomear baseado no sufixo e no prefixo, né? então vamos ver ali aqui, ó 75 de ataque rate vamos ver qual que seria o máximo do máximo ele entrou nesse daqui, ó 75 porém o máximo que pode ter em anel é 120 é o platinum aqui é esse esse cara então se você achou um anel raro que vem com 120 de ataque rate esse atributo tá perfeito porque é o máximo que pode vir em anel o máximo é 120 o próximo é roubo de vida tá 4% ali quanto que é o máximo? roubo de vida tá com 4%, né? ele caiu aqui nessa categoria e no caso dos anéis, ó o máximo nesse nesse afixo aqui é 5,6 porém o mais foda pra anel é esse cara aqui rings, ó 7 ou 8% então se você achar um um anel que tenha 8% de life stolen é o máximo é o atributo perfeito 8% vai ser o top pra mana também vai ser a mesma coisa né? mana stolen não mana é 6 em anel ó em anel o máximo pode vir é 6% então pode vir um anel com 8% de life stolen e 6% de mana stolen pode vir não é o caso do nosso mas pode vir nós temos a resistência a eletricidade 23% resistência a fogo 15% vamos ver qual que é o máximo esse aqui eu sei de cabeça isso é 30 mas vamos mostrar lá na verdade não é 30 é 40 curte só em anéis pode vir até 40% de resistência a fogo e também vai ser a mesma coisa pra resistência a eletricidade ó pode vir não, não pode a eletricidade é 30 curte só anel rings coral 30% não vem mais que 30% em em rod perdão, perdão eu falei errado é no caso da resistência a fogo pode vir sim pelo visto aqui ó anéis a resistência a gelo vem até 30 ó anel não tem aqui embaixo o 40% a resistência elétrica também pode vir até 30 né e a venenosa também até 30 a de fogo né é que ele tá dizendo aqui que pode aparecer em anéis ó anéis raros 40% no máximo então não tá muito bom né aquele anel lá não tá muito bom ó ele tá um anel bem fraquinho level 13 pra level 13 né ok talvez não ele não tá muito bom e é assim que o jogo vai gerar também as armas tá armas raras é porque eu não tenho nenhuma arma rara aqui infelizmente eu separei só o anel porém o jogo vai gerar isso também é claro que tem alguns afixos que são exclusivos de arma que não podem aparecer em anel né por exemplo você não vai ter um anel com bônus de enrança e damage é com dano aprimorado não vai ter isso é um afixo exclusivo de arma e circlet se eu não me engano lá na página você encontra aqui todos que tem no Diablo 2 no Grindal também tem um negócio semelhante eu vou mostrar aqui curte só aqui também tem ó item prefixo item sufixo os encontrados é uma database você pode vir aqui armas por exemplo espadas tem os prefixos aqui ó bem a mesma mentalidade né você tem um prefixo que se chama charged então se cair em um item charged ele provavelmente vai ter isso ele vai ter isso aqui né e vai variar tem vários charged aqui que vai subindo por level e tal chillage no caso cold corrosive drain tem sufixo mesma coisa é o mesmo conceito off alacrit velocidade de ataque aí vai subindo vai subindo no caso o Grindal tem muito mesmo muita oito prefixos e sufixos tem uns prefixos raros aqui ó os afixos raros por exemplo aqui no Grindal off annihilation ele vem desse jeito aqui aí tem um off annihilation só que nível 26 nível 43 1057 esses são os raros no Grindal tem a chance de você achar um double hair né um item raro duplo que ele pode receber dois ao mesmo tempo um porralhão de coisa claro o Grindal ele executa as coisas diferentes do Diablo 2 né porém você pode ver que o conceito é o mesmo é afixo prefixos e sufixo eu acredito que o Path of Asile também não sei mas eu estou chutando que o Path of Asile usa um conceito desde prefixo e sufixo e outros jogos também eu estou falando do Diablo 2 do Grindal porque são os que eu mais joguei que está na minha cabeça e que eu sei que funciona dessa forma né eu vou deixar o database do Grindal para quem quiser ver às vezes você dropa um item e enfim quer conferir se ele está bom se ele está ruim pelos sufixos pelos prefixos como eu falei o Grindal tem umas coisas diferentes tem uns itens diferentes o loot funciona o drop funciona um pouco diferente do Diablo 2 mas o conceito é o mesmo e para fechar os itens únicos no caso do Diablo 2 aqui lá no Grindal também tem os itens lendários e tal e alguns tipos de itens que já vão vir com atributos pré-distribuídos daquele jeitinho quando você dropar no caso do Grindal você pode receber afixos em cima de alguns itens mesmo esses pré-gerados né no Diablo 2 é mais simples o item único é único mesmo por exemplo a gente tem aqui Duriel Shell toda Duriel Shell vai ter esses atributos aí todas toda vez que você dropar o item base cuirás né porque tudo é gerado a partir do item base então no caso da Duriel Shell aqui o item base é o cuirás né o cuirás deixa eu ver se eu tenho outra aqui ah tem a phaseblade phaseblade é o item base se você dropar uma phaseblade única ela vai ser sempre não ela não vai ser sempre a lightsabre tem duas versões eu vou mostrar aqui mas ela vai ser sempre a lightsabre ou a Azuri Roth que também é uma phaseblade eu vou mostrar lá no site tem outros exemplos aqui itens únicos a garra da assassina ela vai ser sempre vai ter sempre esses atributos aqui o que vai mudar nos itens únicos é o máximo e o mínimo do atributo por exemplo vamos pegar uma arma que é bom de ver aqui Jade Talon né tá desse jeito a Jade que eu dropei porém o Enhanced Damage dela ali tá 217 varia vou entrar lá no site tá ela aqui olha só o item base é esse Jade Talon e você pode ver que o Enhanced Damage vai até 240 a que eu dropei lá é 217 então tá longe do perfeito né e ela pode vir com mais um ou mais dois nas habilidades ali no meu caso a minha também não tá boa ela veio só com mais um aqui e a gente tem o Mana Stolen que varia também e as resistências o Mana Stolen varia de 10 a 15 a resistência vai até 50 a minha tá uma merda né a minha Jade aqui tá a minha Talon tá aqui tá uma porquera tá no mínimo do Mana Stolen no mínimo das resistências só veio com mais um de skill e o dano não tá bom então essa daqui você pode jogar fora joga fora porque tá muito baixo e eu não pretendo usar ela então eu guardaria se ela estivesse próxima do perfeito mesmo item de set também a mesma a mesma ideia tá dos únicos eles sempre vão vir com um set específico por exemplo da Mavinas aqui sempre vai vir com isso aí que tá né por exemplo a bota do Aldous aqui pode variar alguns variam por exemplo a bota da Natália pode vir com resistências diferentes e tal mas o conceito é o mesmo então de uma forma bem básica é assim que funcionam os afixos no site eu vou deixar o site na descrição você pode consultar os itens Elite só vou finalizar dizendo que aqui no site quando você vê Normal Item são itens nativos da dificuldade normal Excepcional são itens nativos da dificuldade Pesadelo e Elite são itens nativos da dificuldade Tormento Hel então tem 3 níveis de dificuldade e cada nível de dificuldade vai ter o loot ali diferente as bases e a partir dessas bases você vai gerando os mágicos os raros e os únicos vão mudar também mudou a base vai mudar os únicos por exemplo itens únicos aqui olha só a lista Normal Único Excepcional Único Elite Único porque 3 níveis de dificuldade você pode ver que se eu pegar aqui os machadinhos normais únicos se você dropar um desse aqui machado de mão único sempre vai ser esse Degnesher aqui sempre é o único por isso que o nome é único se você dropar um machado que seja único sempre vai ser o Death Spade e assim por diante a base ali não muda Military Pick no caso Machado de Guerra sempre vai ser por isso que é único o nome do item é único porque sempre vai ser aquilo que vai variar como já mostrei é alguma coisinha no caso o Dana e você olha para ver se está perfeito ou não o item se você for para os machados excepcionais do Pesadelo já mudou aqui a Hatched a versão excepcional desse machadinho aqui Handex se chama Hatched e a versão Elite dele se chama vamos clicar aqui Tom Hawk é por isso que tem fórmulas no Cubo que você consegue trazer um item único excepcional e transformar a base dele em Elite a base tá por exemplo se você achou um Hatched desse aqui ele vai ter essa configuração aqui esses atributos esse Machadinho é fera eu quero botar ele para Elite você usa a Fórmula no Cubo ele vai virar um Tom Hawk só a base não ele não vai transferir ele não vai virar esse item único aqui não beleza só o item base é que vai mudar vai aumentar um pouquinho o dano por que? porque a base é melhor na versão Elite Tom Hawk a base vai ter mais dano se eu pegar aqui o Hatched 10 para 21 Tom Hawk 33 para 58 então quando você dá o Up no Cubo ele muda a base só mas ele mantém o único do jeito que ele é ele não transforma no único Elite não enfim eu acho que o básico aqui deu para cobrir de como é que funciona essa parte dos afixos dos action RPGs vários jogos utilizam inclusive Diablo 2 Diablo 2 ele é simples por isso que eu escolhi ele para poder fazer o exemplo claro o jogo ele tem um certo nível de complexidade por causa dos atributos e o que cada um desses faz vai ser bom para sua build não vai ser bom qual que é a espada boa qual que é a espada ruim o que eu uso o que eu não uso se é armadura boa tem as builds e tudo mais tem um certo nível de complexidade mas é simples para entender acredito eu qualquer coisa deixa aí na seção de comentários e a gente fala na próxima um abração falou tchau 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 Legenda Adriana Zanotto